Olá, gente! E aí, tudo bem? Boa tarde, né? Hoje vou iniciar um vídeo um pouco mais tarde, mas quero mostrar e falar pra vocês, gente, um dos pontos negativos de ser dono do seu próprio negócio é que, mesmo doente, você vai ter que trabalhar, né? A gente que não tem patrão, né, pra levar lá um apestado e ele dá aquela folga pra gente, não existe isso. Ontem, hoje eu acordei de manhãzinha com um dono nas costas, acho que o músculo tá, sabe, assim, sem explicar, meu que repuxando, tá me dando uma dor tão grande nas costas que, ai, tá difícil trabalhar hoje, mas vamos que vamos, sorriso na cara, simpatia, educação e vamos que vamos. Hoje eu quero mostrar pra vocês as novidades, né, que a gente pegou esse forninho aqui, o pessoal tava pedindo bastante, a gente foi lá e compramos, compramos dois e essas são as novidades, olha, cola, se eu não me engano, acho que já mostrei a cola pra vocês, né, mas são as novidades, ó, cola, gilete, as lâmpadas, olha o preço, não o precinho, viu, gente, a gente conseguiu achar ela com preço bacana, temos bastante copinudos ainda. Hoje não precisamos ir comprar produto, porque, graças a Deus, o estoque tá cheio, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês também, um resultado positivo, isso muito bom, que aconteceu, porque a gente colocamos mais produto, deixa eu pegar o caderno aqui, rapidinho. Vamos lá. Desde que colocamos mais produto na adega mercearia, as vendas vêm só subindo, graças a Deus, olha só, o dia 1º deu esse valor, 314,75 centavos, dia 2 deu esse valor, gente, eu achei maravilhoso, 691,35 centavos, aí achou pouco? Então vem aqui no dia 3 que eu vou te mostrar, olha, 742,25 centavos, né? Ah, ó, o dia 4, 625, tá vendo? Aí, olha só, aí domingo, né? Mostra aqui, mano, deixa eu puxar a pena. Aí domingo, a gente teve a brilhante ideia de ir pro jogo lá em Bragracia Paulista, né? A gente não conhecia a cidade, a gente foi lá conhecer a famosa... Linguiça artesanal, né, de Bragracia Paulista. Então a gente foi lá, a gente comeu um lanche feito de linguiça, e realmente, a gente é muito gostoso, a gente pretende voltar lá. Mas o motivo da gente ir lá mesmo foi pra assistir o jogo, né? De Corinthians e o Red Bull, Bragracia Paulista, né? Aí a gente foi lá, a gente não conseguiu, acabou que a gente não conseguiu assistir no jogo, mas aí já é... Estamos pretendendo ir agora, nesse final de semana, pra assistir o jogo, porque a gente quer e porque quer ir no estágio. Então é isso, mostrando pra vocês as vendas, o sucesso que tá sendo, graças a Deus, é o nosso esforço. Colocou mais mercadoria? Vendas garantidas, tá dando muito certo. Vou mostrar pra vocês também uma conquista dessa semana passada. Eu falei pra vocês que a gente usava a nossa geladeira, né? Aí a gente precisava de uma geladeira mais perto da gente, pra gente não precisar ir lá na cozinha pegar um simples refrigerante. Então o que a gente fez? Compramos essa geladeira aqui, ó. Essa geladeira aqui não é a geladeira que a gente quer ainda, né? Porque a gente quer a expositora, onde as pessoas vêm e vêm a bebida e vêm o que tem dentro, né? Mas aí a gente compramos essa daqui e tá ajudando bastante, graças a Deus. Aqui são os gelos. Saiu bastante já também, graças a Deus. A gente pega 50 desse aqui, tem só esse daqui. Olha lá, gente. Final de semana a gente comprou 8 fardos de cerveja, só sobrou 3. Então, assim, essa aqui é uma das nossas conquistas dessa semana, semana que passou, que a gente precisava muito pra não ter o incômodo de ir lá e o cliente ficar aqui esperando você vir. Então a gente, o cliente pediu, veio aqui, pego, faço pra ele. Então, assim, ajudou bastante. Ainda não é a geladeira que a gente precisa, porque a gente precisa da expositora. Mas já é meio caminho andado e a gente tá contente por enquanto. Então é isso, gente. O vídeo é pra mostrar a geladeira, pra mostrar as novidades. Também pra falar, gente, que se você que abre o negócio, pense nisso. Você não pode deixar de trabalhar por causa de uma dor nas costas, tá dando pra caramba. Mas eu não posso fechar e ir pra cama deitar. Não, eu tenho que trabalhar. E se caso piorar, eu vou ter que ir lá no postinho ou em algum lugar tomar um remédio, uma medicação, alguma coisa, pra amanhã já estar na ativa. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui nesse vídeo aqui, por favor, deixe seu like. Se inscreve no canal, né? Se puder compartilhar com uma colega, um colega, compartilha porque vai me ajudar bastante, tá bom? Acho que é isso. Vendas, vendas muito boas, vocês viram, né? Eu gosto de mostrar tudo direitinho, gente, porque... Às vezes a pessoa fala, ah, é mentira, não vendeu tudo isso. Mas eu faço questão de mostrar, gente. Dá certo sim, dá certo sim. Deixa eu mostrar as vendas de hoje. Acho que eu não mostrei, né, o dia de hoje. Ó, esse aqui foi o domingo. A gente fechou mais cedo, a gente saiu daqui pra ir pra assistir o jogo. Ah, esse aqui é o dia de hoje, ó. Olha como é que já tá, já, ó. Tá vendo? Até o final do dia a gente fecha aqui também. A gente fecha às 22 horas, né? Antigamente a gente fechava às 21, mas aí o pessoal aqui falou assim, ah, tem como você ficar um pouco mais aberto até às 22 horas, porque é o horário que o pessoal chega do serviço, querendo comprar cigarro. Então, assim, um cliente vir falar isso pra gente, pra nós é uma ajuda nem tanto, porque, né, realmente a gente tá fechando uma hora mais tarde e tá vendo resultado sim, gente. Super certo. Deixa eu ver aqui, mostrar mais uma coisa pra vocês. Ai, é isso, gente. As lâmpadas, né, que eu mostrei. Ai, tô com dorzinha, que chata. É, normalmente, né, acho que vocês já sabem, a gente sai de manhãzinha cedida, a gente sai pra fazer compra, pra fazer a reposição, né? Mas não precisamos fazer isso a semana todinha, porque compramos 25 páginas de cigarro, compramos bastante essência. Então, são coisas que a gente não precisa sair pra comprar. Mas, sexta-feira, a gente já volta a fazer a reposição, pra não faltar, né? Eu gosto de prateleira assim, ó, cheia, né? Ó, bonita, cheia de coisas. E é isso aí, gente. Tamo se programando pra gente colocar mais produtos. Leite, a gente pretende comprar, sexta-feira, uma caixa fechada, porque além do preço estar muito bom, leite sai bastante aqui, todo dia sai um leite. Ovo, já tá acabando já, tem que pegar mais uma bandeja. E é isso, gente. Olha, isso aqui a gente comprou. Tamo se revendendo por 3 reais. A gente comprou uma caixa fechada, só tem dois. Já temos que ligar mais. E é isso, gente. Deixar assim pro cliente ver, porque o cliente compra com o olho. E paga com dinheiro. É isso aí, gente. Muito obrigada. É pra isso. O vídeo vai mostrar um pouquinho de que você tem sim que trabalhar bem, ou doente, com dor, sem dor. É isso.